Ontem dia 7, completamos 30 dias do pior genocídio do povo judeu desde o holocausto. Mais de mil mortos e outras centenas de pessoas sequestradas pelo grupo terrorista Hamas, que promoveu este ataque, financiado pelo governo iraniano. Nunca devemos nos esquecer disso. Mas alguns ainda insistem em dizer que tudo é fake news de Israel e que o Hamas é a resistência do povo palestino. Uma dessas pessoas é o cantor Roger Waters, ex-vocalista da banda de rock Pink Floyd. O músico duvida sobre a decapitação de bebês promovida pelos terroristas palestinos, mesmo as fotos tendo sido divulgadas pela mídia israelense. E não é só o Roger Waters que se coloca contra Israel. A atriz Letícia Sabatella chegou a publicar que, abre aspas, a maior parte dos civis israelenses mortos no ataque terrorista do Hamas foi abatida pelos próprios soldados israelenses. Em resposta, a confederação israelita do Brasil publicou uma nota de repúdio na segunda-feira, dizendo ter notificado a meta empresa proprietária do Instagram e Facebook por causa da postagem. Abre aspas. A atriz postou mensagem questionando que o Hamas tenha sido autor das atrocidades cometidas em 7 de outubro e mataram mais de 1.300 pessoas, incluindo crianças, mulheres, idosos e gestantes. Outras centenas de pessoas foram sequestradas, inclusive dezenas de crianças. Entre os mortos e sequestrados, há cidadãos de mais de 20 nacionalidades, incluindo brasileiros. O pior massacre contra o povo judeu desde o Holocausto foi gravado e divulgado pelos próprios terroristas. Fecha aspas. Para quem imaginou que o antissemitismo havia encerrado em 1945, nunca imaginou que em pleno 2023, onde se fala tanto de empatia, esperança e sororidade, que palavra horrorosa, o que mais temos visto é a frase morte aos judeus. Mas por incrível que pareça, essa gente não me surpreende com esse comportamento. O que me deixa deveras irritada são os cristãos que não apoiam Israel porque, de forma errônea, dizem que Deus os abandonou após a vinda de Cristo. Isso é absurdo e tampouco é bíblico. O apóstolo Paulo escreve de forma categórica. Digo, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Isso está em Romanos 11, versículos 1 e 2. E encerro este editorial com o texto do pastor Alex Vian. A salvação vem dos judeus. Essa é uma verdade indiscutível, até porque o ser humano divino, Jesus, é judeu. Pré-existente eterno, foi gerado em carne dentro de um ventre de uma descendente de Davi. Nasceu dentro dessa nação escolhida, nascida também de um milagre. A concepção de uma mulher com um útero morto e um homem velho, Abraão e Sara. Inimigos de Israel, entendam que eles serão enxertados outra vez. E isso é inevitável. Só quem os escolheu como nação santa é que pode destruí-los e ninguém mais. Mas não nos esqueçamos que ele, o Altíssimo, não fará. Logo, são indestrutíveis. Tentar isso é presunção e suicídio anunciado. Lembrem-se que quando Israel estiver cercado por inimigos, invencíveis aos olhos humanos, o seu rei, Deus e irmão, se levantará e lutará sozinho, sem a ajuda de ninguém. Até porque ele só precisa dele mesmo. Pensem nisso.